Fala pessoal, tudo certo? Sou eu de novo, Rodrigo Marroni, com mais um conteúdo pra você. Gente, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o que essa crise, o que esse corona aí nos ensinou, né? O que essas bandeiras, essa história de bandeira vermelha, laranja e por aí vai, tá? Bom, como vocês sabem, não sei quando tá assistindo esse vídeo, mas tu assistiu quando ele foi lançado, quando eu gravei. Eu estou com corona, por isso que eu estou sozinho na minha casa, né? Minha esposa foi pra casa da minha sogra, minha esposa é minha enteada. Deixa eu desligar aqui um. E eu estou sozinho na minha casa, por isso que tá esse silêncio tirando os cachorros infeliz lá na rua, tá? Só que seguinte, essa crise, essa pandemia, essa história de bandeira, ela tá nos ensinando muita coisa, muita, muita, muita coisa, assim, ó. E eu, como um cara espiritualizado, pelo menos tento, eu não posso deixar de observar isso, eu não posso deixar de trazer isso pra você, de te alertar sobre isso. Por quê? Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Por último, eu faço o meu, tá? Eu tenho um amigo meu que ele tem 42 anos, ele trabalha com a área da saúde. Saúde, assim, atividade física, né? Ele é professor de educação física, trabalha com massagem, trabalha com dança. Olha bem, educação física, massagem e dança. Três atividades que ele precisa estar presente. Três atividades que ele vende horas, certo? Ele vende o valor da massagem a 50 reais, ele vende o valor da hora de dança a 80 reais por casal, 4 aulas. Ele vende a academia lá pra ficar na sala lá, 10, 12 pila. E é isso aí. Tem alguma coisa errada com isso? Obviamente que não. Só que, primeiro, isso não é algo muito inteligente. E segundo, ter três fontes de renda da mesma variável de receita é menos inteligente ainda. Por quê? Porque no momento que fechou as bandeiras lá vermelha, ele ficou um mês sem faturar. Esse cara tava fazendo vídeo no Facebook desesperado. Gente, me ajudem. O que vocês tiverem de emprego aí, eu trabalho. O que vocês tiverem de trabalho, eu faço. Seja levando compra, seja... Agora ele se reinventou e tá fazendo algo ligado a levar compra pras pessoas. Um kit hortifruti e tal. Ele pega na fruteira e entrega na casa das pessoas. Ainda assim, é ligado à hora, né? Ainda assim, é ligado a trabalho. Mas beleza, né? Tá valendo. Mas tu consegue entender o que eu quero dizer? Tá? Primeiro exemplo, então. Segundo exemplo. Hoje eu faço parte de uma companhia muito grande. E essa companhia, quando nós tínhamos que fechar as lojas, são sete lojas e um site, elas fecharam. Ficamos 15 dias ali tentando trabalhar com o site, mas foi bem difícil. E na segunda semana a gente já foi pra dentro da loja trabalhando com o site e abrindo em horário reduzido. Primeiro que esses caras, eles conseguiram dar certo porque eles usaram, né? Uma brecha na lei ali porque nós estávamos certo. Nós somos da área da saúde. E aí nós abrimos, né? Nós voltamos a abrir. E obviamente isso aí fez com que a gente saísse na frente. Quando os concorrentes estavam lá quebrados, a gente estava na frente ganhando mercado. Foi o que aconteceu. Sem falar no caixa gigantesco que a gente tem. Beleza. Terceiro exemplo é o meu caso. Exatamente o meu caso. Há cinco anos atrás eu tinha academia, eu tinha loja de suplemento, eu tinha um monte de coisa. Cinco anos atrás. Um pouquinho menos até. E nesse período eu dependia da grana que entrava pra sobreviver. Tu entende? O salário ali, o salário. O aluguel que era dia cinco, se não entrasse a grana suficiente dos alunos, da função toda, até o dia cinco eu me escabelava. Porque o aluguel era cinco mil, mas se eu pagasse dia seis ficava sete e duzentos. Então eu tinha que achar alguém pra poder pedir emprestado com juros menor. Era uma loucura. Se fosse nesse momento da pandemia, então, meu Deus do céu, tava quebrado. Mas entenda que eu vivia numa situação que eu não tinha caixa, nunca consegui ter. Eu já comecei errado o negócio, assim, pegando o dinheiro que eu usava pra viver, não foi um dinheiro extra. Eu fui girando, girando, e eu esperava que um dia essa roda se rompesse e o negócio se virasse sozinho. Não aconteceu, eu saí do negócio antes. Mas só pra vocês entenderem, tá? Eu tenho alguns amigos também aí que são barbeiros, né? Que tão começando. A maioria não aguentou. Ficou três meses ali, começou em março. Nós estamos em julho, os caras ganhando quinhentos pila por mês, mil, às vezes pagando aluguel de quinhentos. Não teve como, e os caras abandonaram. Então essa crise, ela nos ensina muito sobre isso. Será mesmo que você precisa ter só uma fonte de renda? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Segunda pergunta é, será que eu posso fazer algo diferente do que eu tô fazendo? Não é sobre aprender algo, sei lá, eu sou personal trainer, Marrone. Cara, e se tu montar uma loja virtual pra vender suplementos? E se tu simplesmente divulgar os suplementos da loja do teu amigo e vocês começarem a fazer uma parceria? E se tu divulgar, sei lá, equipamentos pras pessoas treinarem em casa? Se o cara não quer ser meu aluno, beleza, ele compra equipamento e treina em casa. Será que não dá negócio? Eu não sei, tá? Eu não sei, eu tô te falando que não fique esperando pra ver o que vai acontecer com você. Não fique esperando pra saber se a bandeira vai mudar. Ah, mas é a bandeira, Marrone. Cara, relaxa. Relaxa. Tá complicado, é um jogo de política, é isso aí mesmo. Mas assim, você pode, tá? Você consegue dar uma guinada na tua carreira, certamente. Eu tô com pau do Covid. Estou em casa desde sexta-feira de tarde, né? Eu cheguei, me tranquei no quarto, fiquei até terça, aí quando a minha esposa foi pra casa da minha sogra, que eu consegui voltar. Mas, vejam que interessante eu vou contar aqui pra vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse é o oitavo vídeo que eu tô fazendo. Oitavo vídeo. Eu escrevi dois livros, sim. Dois livros, você vai estar vendo aí. Os três fundamentos do Growth, Marketing e a Internet depois do Covid. Eu escrevi dois livros e gravei oito, oito vídeos. E isso, na verdade, né, trabalhando, tá? Trabalhando ali das, praticamente das nove às dezoito e quarenta e cinco, tá? Que eu tô, né, dando suporte pro time e tal. Como eu sou gestor, então eu tenho que gerir, né? Então é o que eu tô fazendo. Obviamente que é muito mais light, porque eu não posso estar presente, mas tá fluindo. Então, no horário da noite, no horário do início da manhã, que nem esse de agora, eu acabo gravando esses vídeos aí pra ajudar vocês, tá? Mas eu tô produzindo, eu tô produzindo, eu tô... Eu entendi, cara, não dá pra ter uma fonte de renda. Eu entendi o seguinte, eu preciso ter uma fonte de renda passiva. Eu já tenho o próprio canal do YouTube. Eu tenho os livros, mas dá pra ter mais, dá pra melhorar. Tá, galera? Então, pensa nisso aí de verdade. Pensa assim, pá, mas será que a minha profissão... Ah, mas eu sou, sei lá, motorista de Uber, eu sou médico. Cara, beleza, mas... E uma outra coisa que eu penso, sabe, é... Até quando tu vai ter essa força aí pra trabalhar 20 horas por dia? Eu ganhava muito bem há 2 anos, 3 anos atrás, tá? Quase a mesma coisa que eu ganho hoje, hoje eu ganho um pouquinho menos. Mas eu trabalhava de segunda à sexta das 7, que eu abri a academia, até chegar ao professor. Das 7 até as 22, que era o horário que fechava a academia, tá? Então eu trabalhava... Tinha um outro trabalho no meio ainda e depois eu voltava pra fechar. Então eu trabalhava das 7 às 22. Dois final de semana por mês, dois sábados e domingo. E às vezes um terceiro dando palestra. Então eu tinha um domingo de folga. Ah, show de bola, era muito trio. Ah, uhul, meu Deus, que cara top. Mas e aí? Até quando eu vou ter essa super energia pra ganhar 5 mil? Pra ganhar 7 mil? Será? Será que eu vou ter pra sempre? Será que eu não posso ter uma doença? Se fosse agora, então, se eu tivesse essa situação aí agora com o Covid, eu teria quebrado. E não só isso, mas... E se eu tiver um filho, se eu tiver dois filhos, se a minha família ficar doente? E aí? Eu vou sair daqui de casa às 6 da manhã, voltar às 10 e dizer, tá tudo certo porque eu tô gerando renda pra minha família. Eu acho que não. Então dá uma pensadinha nisso, que eu acho que esse é o caminho, tá? É você aprender com a crise pra você não errar de novo, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.